Qual é o papel de uma escola de música? É treinar os pequenos dedinhos de uma criança para serem firmes e ágeis nas cordas de um instrumento? Ou ensiná-los a aquecer as cordas vocais para alcançar notas mais agudas? Há 25 anos, a Escola de Música da Rocinha leva os alunos a olhar o mundo de um jeito diferente. O projeto foi criado pelo professor de música alemão Hans Kohl e já atendeu mais de 3 mil crianças e adolescentes. Hoje, a escola funciona com o apoio da prefeitura, de leis de incentivo à cultura e de doações. O meu interesse é em tocar violão. Aí aqui eu fui descobrindo outros instrumentos. Agora eu toco viola também. Muitos instrumentos que eles oferecem para a gente aprender. Eu gosto. Aqui a gente não só dá aula de música. Não vem aqui o aluno, ele só não tem aula, faz a aula do seu instrumento, chega, fez a aula, vai embora. Não, a gente é um pouquinho de tudo aqui. Um pouquinho de psicóloga, um pouquinho de ouvinte. A escola atende a mais de 300 moradores da Rocinha e de comunidades próximas. O brilho nos olhos de Giovanna não engana. Aos 12 anos, ela já tem certeza de onde quer chegar com a música no futuro. A menina também faz parte do maior projeto da escola atualmente, a Orquestra de Câmara da Rocinha. Aqui, os alunos aprendem práticas de performance em conjunto e também participam de encontros com outras orquestras e apresentações ao público dentro e fora do Estado. É um projeto de orquestra, de formação de grupo instrumental, que funciona dentro da Escola de Música da Rocinha. Na verdade, é uma orquestra da Escola de Música da Rocinha. E tem como maior objetivo a gente trabalhar a prática de conjunto, trabalhar as questões sociais através da prática da música. Sempre trabalhando, valorizando principalmente compositores brasileiros, compositores próximos da gente no Rio de Janeiro, próximos da Rocinha. Mas, enfim, estamos abertos para trabalhar qualquer compositor. A gente está agora, pretende expandir para um grande desafio, que é ter como foco também o repertório na música erudita. Esta professora dá aulas na escola há 24 anos. Ela mantém contato com os alunos e, orgulhosa, revela que muitos jovens hoje têm bons empregos. Ela admite o desafio de lutar contra a realidade que se impõe nas comunidades do Rio de Janeiro, mas não desanima, pois acredita no poder transformador da educação e da música. Bom, o projeto é um grande incentivador para a vida. A gente vem aqui para ensinar música, óbvio, mas eu fico pensando que nada vem sozinho. A música não vem sozinha, a escola secular também não é sozinha. E se é sozinha, tem alguma coisa errada. Então, para que serve? Primeira coisa, a gente tem um quê de cidadania, mas cidadania é do bem. A gente ensina o outro a se valorizar, a mostrar que há um mundo lá fora e que esse mundo pode comê-los, mas que esse mundo é deles. E que a única forma que a gente tem de ser alguma coisa a mais, além de grandes músicos, para quem quiser, é ser uma gente de bem. Então, eu acho que a Escola de Música da Rocinha veio para aqui, para dentro da própria comunidade, para criar o bem, para mostrar realmente que a gente pode, que a gente olha para o lado e pensa, eu sou mais um, eu vim para somar. Música Música Música